Plantinhas! O Avatar Word acabou de atualizar e hoje eu vou mostrar pra vocês tudinho o que chegou de novo. Antes de começar a mostrar tudo pra vocês o que chegou por aqui, não esquece de deixar muitos likes nesse vídeo, meus amores. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, porque se tiver segredos, nós vamos trazer tudo por aqui, tudo bem? Então já ativa o sino de notificação pra não perder os vídeos, ok? E agora vamos conferir tudo o que chegou aqui de novo no mundo do Avatar Word! Tô muito animada pra mostrar pra vocês. O seu já atualizou, comenta aqui embaixo pra eu saber e também comenta pra mim por qual dispositivo você está nos assistindo. E agora sim, vamos entrar aqui no mapa e vamos conferir tudo o que chegou de novo, meus amores! Ai meu Deus do céu, a gente mal entrou e já temos um nil bem grande aqui na nossa loja de imóveis, amores. Eu tô muito animada mesmo, mas antes de conhecer essa super mega atualização, né? Pelo que eu vi no anúncio do Avatar Word, eles liberaram apenas um andar pra gente e eu acho que vai ter muita coisa. Mas hoje já estamos bastante animados, porque temos coisas novas por aqui. Vamos ver aqui no restante do mapa, pra ver se a gente acha alguma coisa diferente, certo? Pelo que eu tô vendo aqui, não chegou nada, tudo bom? Deixa eu ver aqui, não, 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 poxa que poxa! Vamos aqui na escola pra ver o que acontece, se tem algum lugar já disponível pra gente também. Aqui na escola não temos. E vamos aqui também na nossa creche, porque a gente sempre faz isso, né amores? Às vezes a gente acaba esquecendo de ver o mapa e às vezes tem coisas novas, não é mesmo? Comenta aqui pra mim nos comentários se você achou alguma diferença no mapa ou alguma novidade que eu não encontrei por aqui, tudo bem? Vamos vir aqui agora no shopping no terceiro andar, também não tem nada novo. E agora sim, meus amores, você já deixou o like, já se inscreveu no canal? Então vamos conferir a nossa super loja de imóveis! Vou ler aqui pra vocês a mensagem que a Pazzo mandou pra gente lá no Discord, olha só. Está aqui! A nova loja de imóveis já está ao vivo para todos os positivos com o primeiro andar aberto. Explore o novo showroom com uma tonelada de móveis e decorações novos para você levar pra casa. Não deixe de conferir as seções de armazenamento, o segundo andar chegará em breve. Não esqueça de conferir a seção de armazenamento, meus amores! Como assim? O que será que são esses armazenamentos? Vamos entrar agora na loja de imóveis e conferir tudinho de novo e também conferir como que faz pra pegar os móveis daqui e levá-los lá pra nossa casa, super mega linda e maravilhosa. Entrando aqui na nossa lojinha de imóveis, a gente já dá de cara com um personagem novo! Que personagem mais bonitinho! E ele já está segurando alguma coisa muito legal por aqui, não é mesmo? Vamos analisar aqui, amores! Ai, que bonitinho! Isso aqui tem gesto! Olha só! É uma trena mesmo! Eu já tinha falado pra vocês sobre esse objeto que fica aqui na mão dos personagens, olha só! E ele é uma trena, gente! Muito bonitinho, não é mesmo? Olha só a roupinha do Persona aí! Ele tem um óculos super bonito! E olha a roupa dele, gente! Que a gente pode pegar essas roupas aqui pra usar nos nossos personagens! Vamos ver! Nossa, tem gesto! Que legal! Olha só, quando você coloca esse personagem vinha aqui no cantinho, vocês estão vendo que fica vermelho? E ele tem o gesto! Que legal! Ah, vai comentando pra mim aqui nos comentários se você já descobriu algum segredo super secreto que eu quero saber! E logo quando a gente entra, já temos essa visão aqui da loja! Temos umas luzinhas aqui fofinhas! Ai, gente! Temos toalhinhas! Eu acho tão bonitinhas essas toalhinhas! Dá pra pendurar aqui em cima também? Não, da Mari Games está fazendo bagunça, senhora! Meu pai amado, gente! Desculpa que eu estou muito bagunçando esse vídeo já! Temos aqui alguns copos! Olha só esses copos que bonitos, gente! Amei esse copo aqui! Será que tem gesto? Que gesto é esse aqui, hein? Olha! O rapazinho aqui tem gesto! Pensando! Tipo, qual copo eu vou levar hoje? Tem esse gesto aqui também olhando pra cima, analisando os fatos! Tem esse outro gesto aqui também, ó, analisando pra baixo! Tem esse aqui também, ó, tipo, fazendo alguma coisa que eu não tô entendendo! Tem esse aqui dando tchau! Ai, gente! Olha esses copos! São copos isso? Amores! Que coisas mais lindas! Eu não tenho certeza se são copos, mas eu acho que sim! Bom, aqui também tem esse super... Meu Deus do céu! Olha o tamanho desse carrinho! Se ele é grande desse jeito, só significa que nós teremos móveis muito, mas muito grandes mesmo! Tentopão! Muito grande! Muito grande! Tá bem! É isso que vocês entenderam! Olha só, tem gesto aqui! É igualzinho um carrinho de supermercado, ó, esperando na fila! Aqui ele fala que tá com sono e aqui ele fica bravo! Gente, que legal! Vindo pra cá, nós temos uma outra personagem, que essa aqui já tá com uma carinha de tristeza! Tentopão! Parece a senhora da tristeza do divertidamente! Poxa que poxa! Aqui temos esse negócio que ele... que ele gira! Olha que legal! Olha aqui, gente! Que divertido! Amei! Temos aqui um objeto de decoração! Olha que bonito! Gente, olha esse passarinho de decoração! Que coisa mais fofa, amores! Amei! Temos aqui velas! E olha só, tem vários objetos iguais! Olha só o gesto da vela! Que bonitinho, gente! Olha aqui! Olha de novo! Olha, amores! Que fofo! Vamos ver se chegou novidade aqui no mundo dos gestos! Porque eu acho que não, hein? Será? Olha só! Tô vendo aqui que são todos iguais! Todos que nós já tínhamos! A única coisa que chegou de novo mesmo, amores, foram os gestos aqui da loja! Que são esses aqui pensando, certo, meus amorzinhos? Vindo pra cá, nós temos esse primeiro taser aqui! Deixa eu ver se aqui tem gesto! Não! A gente tem esse primeiro taser aqui, amorzinhos! Que são o quê? Folderzinhos, sabe? Tipo assim, é... Acho que aqueles palpletinhos de promoções e tudo mais! Aqui temos várias outras fitas que eu acho super fofinhas, gente! Ela é muito bonitinha mesmo! Olha! Só de você clicar, ela já abre e fecha! Eu amei o som! Olha só! Temos aqui a parede que não tem nenhum segredo! Aqui temos um outro setor que eu não tenho certeza se é pra ir lá, gente! Daqui a pouquinho a gente vai lá, porque falaram que é só pro primeiro andar! Mas aqui pode ser que seja o setor de armazenamento, que foi o que ela falou pra gente! Não é verdade? Então aqui a gente vai depois, tá? E eu acho que tá aberto, porque não tem aquela faixa! Então deve estar aberto sim! Aqui temos mais coisas! Olha só, gente! Ai, gente! Os móveis! Temos mais um personagem, mas acho que tem outro aqui também que eu não falei! Olha só que cabelo bonito! Ai, que legal! Olha só! Temos essa personagem super fofa! E eu amei o look dela, amores! Olha que bonita a roupa, gente! Muito legal, né? O boné também tá... Nossa! Olha o cabelo dela que diferente! Que legal! Aqui temos alguma coisa! São lápis! Ai, que fofo! E são lápis com borracha! Mentira! Ai, gente! Será que dá pra tirar vários lápis? Deixa eu ver quantos saem! Olha, só saem alguns, né, Mari Gamers? Não se empolga, não! Pode chegar e pode sair! Um, dois, três, quatro, cinco, seis lápis! Saem seis lápis! Que fofura! Será que eles têm gesto, alguma coisa? A não ser esse daqui mesmo, de lápis? Eu não tenho certeza, não! Mas olha só, gente! Aqui tá indicando algumas coisas! Será que é algum segredo? Será, gente? Vamos analisar isso aqui depois, hein? Tem algumas coisas aqui que tá aparecendo segredo com esse lápis aqui! Comenta pra mim nos comentários se vocês já descobriram! Aqui temos os nossos primeiros móveis! Eita! Ô, gente! Como é que faz pra pegar os móveis? Amores! Como é que faz? Eu quero essa cômoda! Como é que... Meu Deus! Calma! Calma, gente! Não descobrimos isso ainda! Acho que não teve nada de mudança! Eita! Que lascou-se! Tudo bom? Alguém pode me ajudar nos comentários? Como é que faz pra pegar os móveis? Ai, gente! Calma! Que a gente vai ver lá do outro lado ainda! Bom, temos esse quadro bonito! Temos esse vaso que dá pra plantar pelo visto! Olha só! Aqui tem umas areinhas! Que eu acho que dá pra plantar! Temos isso aqui! Temos esse móvelzinho! E, gente! E a cor? Não dá pra mudar a cor? Ai, gente! Eu tô assustada! Temos esse móvel super lindo que eu amei! Temos essa almofada! Temos aqui essas poltronas! Gente! Que poltronas mais lindas! Sofás, né? Mari Games! E olha só esse tapete que tá aqui atrás! Ai, amores! Olha só que lindo esse showroom! Que coisa mais linda! Olha só essas luzes! Olha tudo o Wilson! Olha que bonita essa parte aqui de trás também! Eu amei esses sofás, viu? Amei de verdade! Muito lindo mesmo! Gente! Comenta pra mim nos comentários! Como é que faz pra gente pegar esses objetos e levá-los pra outros lugares? Como é que faz isso? Senhoras e senhores, comem no chão! Cadê aqui o botãozinho que fica aqui em cima? Que é pra gente levar pra outro lugar? Eu jurava que ia ter, amorzinhos! Vamos ter que descobrir como é que faz pra pegar os móveis aqui! Certo, meus amores? Aqui temos mais artigos de decoração! Olha que que é isso! Será isso, hein? Eu não entendi muito bem! Será que é pra pôr assim na mesa? Eu não entendi muito bem o que é esse negócio verde! Comenta pra mim nos comentários, pessoal! Temos aqui os passarinhos! Temos mais vasos para plantar plantinhas! Ah! Aqui achamos uma obra! Então aqui tem acesso ao segundo andar, que não tá liberado ainda, certo? E aqui temos uma apinha pro segundo andar! Vindo pra cá, temos mais móveis! E olha só esse showroom! Que coisa mais linda do mundo! Olha só esses pratinhos! Ai, gente! Olha esse armarinho! Que fofo! E já vem até decorado, né? Dá pra levar assim mesmo pra casa! Mas será que dá mesmo? Porque eu não tô sabendo levar ainda não, gente! Eu vou ter que descobrir isso! Poxa que poxa! Olha só, gente! Que coisa fofa! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Que que é isso? Será que é aquele negócio do tempo? Sabia! Mentira! Não sabia não! Descobri agora! É aquele negócio do tempo do bolo, gente! O negócio do forno, sabe? Amei! Amores! Eu tô muito cismada com uma coisa aqui, rapaz! Quero trocar as cores! Quero levar pra minha casa! Como é que faz? Olha só essa lâmpada aqui, bonita! Olha esse negócio aqui de segurar as coisas aqui! Que tchutchuquinho! Gente, eu amei! Tudo muito fofo! Deixa eu ver o que temos aqui! Olha! Temos o balcão muito bonito! Olha esse corredor de louça! Que fofura! Olha só que bonitinho, gente! Que tchutchuquinho! Deixa eu pôr um garfo... Um garfo não, Marguinha! Uma faca, senhora! Olha lá, gente! Esse corredor de louça! Olha esse quadro! Que bonito! Luzes fofinhas que não podiam faltar! Temos mais um negocinho pra plantar plantinhas, eu acho que é isso! Olha esse outro espaço, gente! Que bonito! Olha esse quadro! Esse quadro tá muito lindo! Eu amei essa decoração aqui que eles colocaram! Ah, isso daqui é pra decorar! Agora eu entendi! Olha, eu tô clicando em tudo! Vocês são assim também? Tem que clicar em tudo, poxa que poxa! Deixa eu ver aqui o piso! Olha! Aqui tem almofada! Eu não tinha visto! Olha, gente! Que lindas almofadas! Olha essas daqui que fofas! Amei! Aqui temos um negócio que não é clicável! Será que tem segredos aqui, pessoal? Será? Eu tô muito cismada! Tem mais lugares aqui, meus amores! Eu não tô acreditando! Tô topando! Olha tanto de coisa! Ai, gente! Coisa mais linda! Deixa eu pegar essa senhora! Olha! O lacinho dela é muito bonito! Será que tem gesto aqui? Será que se eu colocar ela pra cá, vai entrar pra lá? Gente! Olha o brinco dela! Ah, mentira! Olha só o brinquinho dela, gente! Que fofura! Esse brinco! Que é o brinco do negócio da loja! Amei! Será que todo mundo usa? Olha o senhor aqui! Gente, o senhor aqui do nada! O senhor fazendo compras! Será que a outra moça também tem um brinquinho? Eu não percebi! Deixa eu ver aqui! Ela não tem! Ou tá escondido! Poxa que vida! Gente, amei esse brinquinho! Achei super fofo! Olha só que coisa linda! Olha essas coisinhas aqui! Ai, olha só uma plantinha! Ih, rapaz! Essa plantinha aqui não sai, não? Será que ela também é de decoração? Pra levar pra casa? Gente, olha o tanto de coisa! Que legal de cozinha! Que coisa mais linda! Olha aqui! Pra você pegar o feijão, gente! Pegar o feijão! Olha essas taças que bonitas! Pra fazer um brinde, gente! Que chique, não é mesmo? Gostei! Temos outro escorredor de louça por aqui! E agora, vamos entrar aqui? Ah, ele é uma porta! Gente, tem mais lugar, meus amores! Ah, não tô acreditando, Nilson! Olha aqui! Ah, nossa! Aqui temos um super caixa! Deixa eu ver se tem segredo, se for secreto! Olha! Tem um lugar aqui pra poder abrir também! Temos aqui, ó, várias coisas que eu tô clicando! Tem um senhor aqui no caixa! Amei o senhor aqui no caixa! Temos uma caixinha aqui! O que será que essa caixinha? Olha, gente! Temos mais lapisinhos aqui, amor! Será que os lapisinhos são brindes? Quero brindir! Quero brindir! Olha só que bonitinho, gente! Aqui temos mais lâmpadas! Aqui temos mais canequinhas! Olha, essa caneca aqui já vem com café, hein? Olha! O café já vem de brinde! Olha a bolsinha! Deixa eu ver se eu consigo tirar, né? Deixa eu ver! Ih, rapaz! Tá bugada a bolsinha aqui! Ah, agora foi! Será que cabe tudo na bolsinha? Assim, ó? Fazer umas compras? Que legal, gente! Deixa eu pegar esse senhor aqui pra ele demonstrar os gestos da bolsa! Ah, os gestos da bolsa são os mesmos! Achei fofo! Olha aqui, amores! Quantas bolsas será que dá pra tirar? Não dá pra tirar tudo isso não, Mari Games? Ai, gente! Olha só essa chaleira! Que fofa! Tem várias! Que linda! Temos aqui mais um showroom! Olha só que bonitinho! Pra quem não sabe o que é showroom, gente! Tipo uma exposição de algo, assim, sabe? Tipo assim, você vai comprar... Ai, gente! Eu não sei explicar direito! Vocês entenderam, né? Poxa aqui, poxa! Olha! Gostei desse móvel, hein? Tem vários compartimentos aqui super direitinho, assim, bonitinho! Dá pra fazer sapateira, gente! Colocar sapato aqui! Sapato! Tira sapato! Amei! Olha só que legal! Olha só isso aqui! Tem várias luzinhas! Olha que fofo esse! Tutupão? Ah, bom! Que susto! Olha, gente! Muitas caixinhas! Será que tem algumas coisas dentro dessas caixas? Que que é isso, som? Olha lá, gente! Que legal! Mas ela não abre? Como é que faz pra abrir a caixa, amor? E dá pra colocar aqui de volta? Ai, gente! Eu tenho que aprender muitas coisas ainda! Vocês vão me ajudar? Vocês vão comentar muito nos comentários pra ajudar Mariguinhos aqui a abrir as coisas? Poxa aqui, poxa! Será, gente, que tem alguma coisa pra abrir essas caixas? Não tem! Olha lá, gente! Brota a caixa! Fica brotando! Amei! Que legal! Só não consegui abrir ainda, mas tudo bem, vai! Será que se eu... Ai, gente! Como é que faz aqui? Ai, tô nervosa! Olha aqui! Temos mais uma persona! Que persona bonita! Essa daqui é uma cliente, hein, rapaz! Temos aqui várias frigideiras! Ai, que bonitinhas frigideiras! Temos outros tipos de frigideiras! Temos mais temporizador... Temporizador de tempo tutupão! Temos mais copos, mais móveis! Olha só, gente! Esse móvel é igual o outro! E eu amo quando tem móveis parecidos! Tem vários móveis parecidos! Que dá pra fazer super combinações legais! Aqui nós temos mais outros móveis! Ai, gente! Olha que bonitinho! Olha essa pia aqui! Que fofa! Que pia bonita! Olha aqui essa mesinha! Tem mais luzes! Fazendo a maior bagunça do mundo! Olha aqui, gente! Tem mais caixas! Amores! Não é possível, Wilson, que eu esteja tão cegueta! Como é que faz, gente? Para abrir as caixas! Temos aqui mais decorações! Essa decoração está meio suspeita, viu? Eu ainda vou tentar entender! Temos mais copos! Será que isso aqui são copos? Deixa eu ver! Mari Games não são copos, Mari Games! São itens decorativos! Temos aqui mais talheres! Mais utensílios de cozinha! Mais aqui, ó! Saleiro, açucareiro, tutupueiro! Olha que persona bonita! Amei! Será que tivemos novidades aqui no Criador de Personagens? Eu sempre fico de olho no Criador de Personagens! Porque sempre vem os personagens tão diferentes! Eu queria que eles acrescentassem algumas coisinhas aqui também, sabe? Para a gente que cria história, seria muito legal, não é mesmo? Avatar Watch! Segue a dica, rapaz! Onde nós estamos? Aqui, ó! Nessa moça hermosa, bonita e charmosa! Será que tem como tirar a meia? Acho que não! Olha, ela está usando uma pulseira! Que pulseira que ela está usando? Olha, tem relógio! Que bonita ela! Aqui temos mais móveis tutuquinhos! Gente, eu amo esses móveis assim, que tem repartições internas! Acho muito... Olha! Temos mais! Nossa Senhora! Está faltando até... Agora faltou até casa, né, gente? Fala a verdade! Faltou casa para tantos móveis, amores! Olha quanta coisa linda! Olha só esses negócios de jardim! Ai, que fofo! Mas esse personagem, esse personagem... Será que esses negócios no chão são segredo? Que se a gente colocar os personagens, acontece alguma coisa? Alguém sabe dizer, amor? Comentei para mim nos comentários! Olha os plantinhas! Temos mais caixas que a gente precisa descobrir urgentemente como é que faz para pegá-las! Tudo bem? E aqui temos isso daqui e isso daqui, que eu estou clicando e não acontece nada! Poxa que poxa! Eu amei esse outro setor! Vamos voltar agora para o outro lado, que aqui eu não fui ainda, ó, depois do caixa! Temos aqui essas divisórias! Olha só que legal, gente! Temos uma setinha aqui! E aqui temos mais showrooms! Olha só que lindos! Olha esse quadro! Estou apaixonada nesse quadro, meus amores! Está muito lindo mesmo! Temos um tapete? Não, mentira! Brota tapete! Mentira! Não brota não, Mariguinho! Só tem dois! Gente, como é que faz para abrir o trem aqui? Ai, meu Deus do céu! Estou nervosa! A dona Silvia! Olha como a dona Silvia está chica nesse vídeo! Gente, como é que faz aqui, amores? Deixa eu pegar a caixa! Ai, gente, eu estou nervosa! Olha quantos pratos lindos! Que lindo! Chique, 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 chique! Olha esses bals, gente! Balsinho para tomar um sorvete! Olha essa lâmpada aqui, chique! Ai, que linda! Olha esse móvel muito fofo, não é mesmo? Vai comentando aqui primeiro nos comentários o que você mais gostou, gente, da loja de móveis que eu quero muito, muito, muito saber! Vamos agora conferir aqui esse outro espaço! E olha só, temos mais uma mesa posta! Olha só que bonito esse tapete! Eu estou amando os quadros, viu? Eu confesso que os quadros estão ganhando, me coracione! Ai, gente, que coisa mais linda! Olha o tanto de tecidinho de pano! Esses paninhos bem que podia ser toalha, né? Mas é só pano de rosto mesmo! Aqui nós temos mais utensílios de cozinha! E aqui temos mais caixas! E aqui temos mais ilso, mais ilso, mais ilso, mais ilso, tudo ilso! Ai, gente, quantas coisas! Gente, será que isso aqui é um mapa? Eu acho que não, hein, Mari Gamers? Não vai se confundir! Olha, tem mais toalhinhas aqui! Que coisa linda! Bom, voltando pra cá, aqui temos mais um local! Olha só! Eu acho que aqui dá pra entrar, hein, gente? Será que dá pra entrar ali daquele lado? Olha, olha! Vamos pegar um carrinho? E vamos ver como é que faz pra pegar as coisas? Vamos! Será que tem como passar no caixa? Olha, vou levar tudo isso embora! Vou levar isso aqui embora também! Amores, como é que faz pra pegar os negócios ali do topo? Pronto, tô pegando aqui as coisas tudo! Agora vamos lá no caixa, certo? Vamos fazer um teste pra ver se tem algum gesto, alguma coisa, sabe? Pronto, entramos aqui no caixa! Vamos passar aqui, certo? Meus amores, olha lá! Cadê o caixa? Ô, gente, mas esse caixa é muito pequeno pra tudo isso de coisa, hein, rapaz? Bora que bora, plantinhas maravilhosas! Colocando as coisas aqui no caixa, não tem nem como pôr no caixa! É só passar assim mesmo, será, gente? Cadê o moço do caixa? Alguém me ajuda, moço! Ah, passei! Olha, o robôzinho do caixa, ele tem um rostinho! Que chique! Nossa, 7 reais! Gente, esse negócio é muito barato! Que que é isso? 3 conto? É isso mesmo? Deixa eu passar isso aqui também! 11! Aí eu pago aqui com o moço, tal! E aí, pra ir embora? Como é que faz, gente, pra ir embora? Não, aqui até que dá pra levar! Mas e os móveis? Minha nossa, será que a gente vai ter que desvendar segredos? Não tô acreditando, né, Nelson? Olha aqui, eu não tinha visto esses copos medidores! Que fofos! Que lindos, né? Tem vários detalhes super incríveis, amores! Bom, comenta muito nos comentários como pegar os objetos na loja de móveis, gente! Porque eu ainda não descobri! Tô muito animada pra descobrir! Agora vamos entrar aqui no armazém! Eu acho que é armazém isso aqui, né? Não é possível! Olha! Temos mais um espaço, gente! Mas tudo isso daqui é o primeiro andar? Imagina quando vem o segundo andar também, hein? A gente tá recheado de itens! Olha aqui, temos mais almofadas fofas! Olha o tanto! Gente, é almofada multiplicada! Olha aqui o tanto de almofada todo o pão! Um, dois, três, quatro! Gente, que lindo! Um, dois, três! Ai, amores! Eu sou muito animada pra decorar essas coisas lindas! Aqui temos mais sacolinhas! Temos mais uma caixa! E olha só, gente! Mais um chapéu super bonito! Que coisa mais linda! Temos mais um local aqui que vai abrir! Temos mais showrooms! Olha só que móvel lindíssimo! Eles têm muito bom gosto, né, amores? Pra fazer os móveis! Olha só! Ó, temos o porta-retrato que parece um porta-retrato, gente! Aqueles eletrônicos, não parece? Mas ele não tem gesto! Amei! Olha um monte de coisa de decoração! Temos mais livrinhos! Vem que podia vir mais livrinhos, né? Pra Mandinha! A Mandinha e a Marta eram mais livrinhos! Olha aqui! Tanto de coisa de iluminar e tutupão! Amei! A caixa aqui que não abre, certo? Mas, olha! Tem vela! Se um dia faltar luz na casa, tem vela aqui, gente! Ó, pronto! Resolvido! Temos aqui também, olha só, algumas tacinhas! Aqui temos mais coisinhas de decoração! Não sei se são bolosinhos! Aqui temos mais potinhos, potinhos, potinhos! Ai, gente! Mais iluminária, iluminária, iluminária! Ah! Que lindo esse quadro! Que tumblr! Que chique! Temos mais móveis aqui! Que fofos! Temos mais almofadas! Eu não tô dando conta! Ai, eu não tô dando conta! Vieram vários novos personagens, amores! É personagem que não acaba mais! Olha aqui tudo! Wilson, Wilson, Wilson! Será que aqui tem segredo? Gente, alguém já descobriu os segredos por secretos? Comenta por mim nos comentários! Que coisa linda, maravilhosa! Olha aqui o tanto de almofada que tem, amores! Eu amei essas almofadas! Veio mais o personagem segurando o bebezinho, gente! Olha aqui o bebezinho novo! Que fofo! Tem também essa super decoração! Tem esse super sofá! Olha que lindo esse sofá! Temos aqui esses outros itens! Temos mais uma personagem com mais um brinco! Esse brinco é muito lindo, não é mesmo? Temos aqui mais uma luminária! E aqui temos a parte de fora! Gente, será que essa parte de fora vai abrir pra gente? Comenta nos comentários! E você acha que a parte de fora também vai abrir? Porque não sabemos ainda! Mas eu tô muito animada pra descobrir! Vamos voltar agora pra conferir o que temos lá no outro lugar, meus amores! Olha só! Vamos lá! Ai, que bonitinho esse imóvel! Fala a verdade! Bom, aqui tem um caixa, nossas almofadas! E vindo pra cá, temos mais outro espaço, galerinha! Olha só! Esse negócio aqui tá muito suspeito, gente! Isso aqui eu não sei não! Olha que linda! Almofadas iguais! Ai, gente! Tudo pro meu toque, gente! Tudo! Olha aqui! Quem que tem toque com cor, com simetria, com essas coisas tudo, gente? Tudo que eu queria eram itens iguais pra gente colocar! Olha, amores! Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete almofadas iguais! Meu Deus do céu! Eu tô muito feliz com o Wilson! Poxa que poxa! Olha aqui! Esse quadro que lindo! Ai, essa gavetinha sempre acha que abre! Isso aqui não abre! Temos mais almofadas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Essa vieram seis! Ai, que bonito esse quadro, gente! Tô apaixonada! Olha mais almofada aí, galerinha! Temos mais caixa! Nossa, tem mais coisa que não caba nunca! Que que é isso? Eu amei! Olha aqui tanto de coisa, gente! Coisa linda! Isso aqui eu acho que era luz, mas não é luz! Eu acho que é apenas decorativo mesmo! Ai, gente! Olha só! Olha o tamanho desse sofá! Aqui acabou, né? Tô bom! Olha o tamanho desse sofá! Será que cabe quantas pessoas aqui? Ah, não é possível! Vou pegar todo mundo aqui, ó! Um, dois, três, quatro, cinco... Tô, tô bom! Um, cinco! Cadê o cinco? É uma belzinha também! Vamos pegar uma belzinha! Uma, deite! Duas, três, quatro, cinco! Não acredito nisso! Olha só, gente! Tem gestos! E olha só, gente! Esse tipo de almofada é aquele tipo de almofada que você pode trocar o lado do personagem! Eu acho isso muito legal! E aqui tem gestos! Olha só! Tem esse gesto aqui, dele meio que sentindo o sofá e falando, não gostei! Tem esse daqui, tipo assim, deixa eu ver se esse sofá é bom, deixa eu ver... Ah, esse aqui é bom! Vou levar pra casa! Tem esse daqui também, deixa eu ver... Ah, não sei não, viu? Ah, não gostei! E tem esse daqui, deixa eu ver se é bom, deixa eu ver... Ah, nossa! Tô apaixonada desse sofá! Gente, que legal! Olha só! Nossa, dá pra colocar o neném sentado no colo! Que divertido! Cabe em muitas pessoas da família, gente! Vou ter que colocar isso aqui no meu cinema, poxa, que... Assim que eu descobri como pegar, né? Porque, olha só, existe esse enigma ainda, amores, que nós precisamos descobrir como que pega esses móveis! Vamos vir aqui na nossa Housemaker! Housemaker! Foi ótimo, né? Vamos vir aqui na Housemaker e vamos ver se aqui tivemos alguma mudança! Olha só, gente! Porque aqui tem esse... Ah, não tivemos mudança, não! Ah, poxa, que poxa! Eu acho que tá tudo igual ainda, gente! Olha só! Eu achei... Olha meu desânimo, né? Coitada, mariguinha, estou desanimada! Eu achei que quando você apertasse aqui, ó, você ia lá pra loja, alguma coisa assim, sabe? Gente, como pode isso? Eu não descobri como é que faz pra pegar os móveis! Poxa, que vida! Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui! Aqui também não! Aqui é os personas! Deixa eu ver aqui na mansão, se estamos nos dando alguma coisa, tudo bom? Ah, poxa, que poxa! Como é que a gente faz pra colocar os nossos personagens? Nossos personagens não, no caso agora são os móveis, né? Olha lá, gente! Como é que faz? Ah, que pena que eu não descobri nesse vídeo! Eu vou ter que falar pra vocês no próximo vídeo! Mas pra eu falar isso pra vocês no próximo vídeo, eu preciso que vocês comentem muito, 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 muito aqui nos nossos comentários! O que que vocês acharam da nossa nova loja de móveis e como que faz, né, gente? Pra pegar os móveis propriamente ditos! Eu amei! Eu amei a loja de móveis! Ela tá linda! Os móveis são todos de muito bom gosto! São muito bem elaborados! Assim, ficou incrível! Eu achei muito legal que dá pra gente também conciliar móveis parecidos agora! Tem vários móveis que são iguais, um com o outro, tem esse que é parecido com esse, tá vendo? Aí dá pra você montar várias coisinhas legais! Os utensílios são lindos também! Agora, gente, eu percebi aqui que ainda não abriu o quê? O espaço de cama, banheiro... Gente, comenta muito, 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 muito nesse vídeo! Como que faz pra pegar os móveis daqui da loja de móveis, que eu quero muito saber! Vou deixar passando pra vocês na telinha um super vídeo bem legal pra vocês assistirem! Maratona em todos os vídeos dos nossos canais! Um super beijo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, plantinhas!